Fala pessoal, Chique na Bota, eu espero que sim. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta e vocês que caminham conosco. Passou pela vez, não nos conhece? Por favor, nos conheça. Conhecendo e gostando, se inscreva, nos ajude a crescer no YouTube. Líticas e sugestões construtivas, eu bato na tecla porque é importante. Sempre tem gente nova passando, então, conheceu, gostou? Se inscreva se não tem inscrição e divulga o canal. Quanto mais inscritos, mais crescemos na medida do possível. Deixa eu ver aqui, Gazeta Brasil, Covidão, MP, MP, Ministério Público, pede que Hélder Barbalho seja afastado do cargo de governador por irregularidades na pandemia. De acordo com o Ministério Público, Barbalho teria cometido improbidade, até então administrativa, durante compra de equipamentos hospitalares para o tratamento de casos de coronavírus. O prejuízo aos cofres, até então casos públicos, é de mais de 3,5 milhões de reais. 3,5 milhões de reais. 3,5 milhões de reais. Carlos Sordi, deputado federal. Partilhado às 3 horas, eu creio que é da tarde. Twitter, pelo visto, imagem printada. Partilhada no status do WhatsApp, na quinta-feira, 1 de abril de 2021, pelo Snowbin. E aí, fala pra mim, dá pra entender ou será que ainda é difícil, hein? Vai pensando, tem mais aqui na bota.